Olá, meu nome é Luiz Fernando e eu vim ajudá-los e ajudá-las a preparar a apresentação de pôster à distância para o sexto encontro regional da Sociedade Brasileira de Biofísica. Bom, primeiramente há vários softwares que podem fazer essa tarefa e eu trouxe para vocês um que é compatível com os três principais sistemas operacionais, como o Macintosh, o Linux e, claro, o Windows. Opções também que podem ser mais simples, como por exemplo o LUM, mas ainda não tem para o Linux, que no caso é o meu sistema operacional. Ao abrir o programa, vocês têm essa interface gráfica. O importante, principalmente para essas filmagens, é aqui essa aba Sources, que é das fontes. Com esse botãozinho de mais, nós podemos adicionar aqui Audio Capture Device, que é o microfone, Screen Capture, que é para a captura de tela e Video Capture Device, que é para a captura de vídeo, a câmera do laptop, por exemplo. Selecionando tudo isso, nós temos aqui pronto para filmar. Nós podemos mover a filmagem da câmera e também aumentar ou diminuir essa janelinha. E aqui podemos clicar em Start, Stop Recording, que é para começar ou parar a filmagem. E aqui embaixo, em Settings, nós temos as configurações. Por que é importante isso? Não só para ver, por exemplo, o formato do vídeo de saída, mas também saber qual é a pasta para onde esses vídeos são salvos. Porque quando você clica em Stop Recording, ele apenas para e salva já nessa pasta. Então, bom, já tendo aqui, uma sugestão seria, por exemplo, começar a filmagem com uma filmagem maior, com a tela maior para a filmagem, se apresentar e depois, por exemplo, diminuir. E mudar para o Alt Tab, para onde estão os slides do nosso template. No nosso template, tem as indicações de onde vai cada informação, como título, autores e instituições, com as devidas, devidos tipos de fonte indicados. É importante notar para usuários que não são diretamente do Microsoft PowerPoint, é que para quem usa, por exemplo, o LibreOffice, essas marcas d'água podem sair meio esquisitas. Então, pode ser interessante usar serviços, caso não se tenha o Microsoft PowerPoint, utilizar serviços como o Google Slides. Aqui nos nossos templates, nós temos os slides principais, e os slides de introdução, materiais e métodos, resultados, conclusões e perspectivas, e agradecimentos. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar para este e-mail aqui, onde podemos, talvez, ajudar melhor, como resolver problemas de software, dúvidas com relação à programação e inscrição, etc. Então, é isso. Espero ver todos vocês lá no Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Biofísica deste ano. Muito obrigado.